A Polícia Civil apontou que Liliane Lopes Marques, de 29 anos, encontrada morta em Barracão, foi jogada já sem vidas no Rio Pelotas na noite do último sábado 3 de outubro. De acordo com o laudo da necropsia, não foi encontrado líquido ou água nos pulmões da vítima. Segundo a polícia, Liliane teria sido agredida pelo companheiro Patrick Vanzotti, de 24 anos, na residência do casal, que fica na divisa entre São José do Ouro e Barracão, e após, levada de carro até a ponte, de onde o corpo foi arremessado para o rio. O veículo do casal foi encontrado abandonado e com porta-malas aberto sobre a ponte na BR-470. A polícia acredita que o caso se trate de um feminicídio seguido de suicídio e que a vítima teria falecido durante o trajeto. Outras hipóteses, como a possibilidade de Patrick também ter sido assassinado ou que ele tenha simulado o suicídio, ainda não foram descartadas pela polícia.